Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 6 de julho de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Reduza o tempo de tela enquanto Luna enfrenta Marte, querida Libra, ou você pode começar a perder o contato consigo mesmo. Felizmente, será mais fácil recuperar o foco e o senso de organização quando Luna migrar para peixes, ativando os nodos do destino e sua conexão com os reinos materiais. Esse clima cósmico também pode permitir que você progrida no escritório, especialmente quando procura maneiras de fortalecer as alianças comerciais existentes. Enquanto isso, Mercúrio e Urano compartilham uma sobrecarga de aspecto de apoio, que pode desencadear novos negócios e parcerias quando você persegue suas ambições com ousadia. Você adora conhecer pessoas genuínas e honestas. Mas hoje você pode encontrar pessoas que mascaram seu eu original. Portanto, aprenda a ver através de sua pretensão. O tempo pode exigir que você decida as coisas rapidamente. Pense duas vezes antes de ser firme sobre qualquer movimento e você deve adiar todos os seus outros planos até terminar a tomada de decisão. Você pode ter excelentes ativos e está aproveitando seus lucros, Libra. Sua estabilidade financeira pode lhe oferecer paz de espírito, relaxamento e contentamento. Sua família pode ficar irritada com seu exigente horário de trabalho. Seu filho júnior pode solicitar tempo. Você pode se sentir preso em casa entre os idosos e os jovens. Você pode realizar tarefas admiráveis no escritório. Seus superiores podem recompensá-lo com uma promoção. O escritório também pode fornecer benefícios monetários. Você pode evitar todas as doenças e desfrutar de uma saúde excelente. Sua devoção à academia pode mantê-lo em forma e saudável. Você pode praticar exercícios regularmente. Uma dieta saudável pode aumentar sua imunidade. Você pode passar um tempo com seu ente querido. Pode haver problemas com distrações atrapalhando o trabalho ou os negócios na primeira metade do dia. Querido Libriano. A imaginação é poderosa e a intuição é possivelmente um pouco falha. Pode haver confusão relacionada à sua vida social. Lembre-se de que a culpa pode atrapalhar um relacionamento saudável e uma tomada de decisão clara agora. Algo que alguém faz pode desviá-lo, lembrá-lo do passado ou deixá-lo inseguro. É um problema temporário, então tente não levar as coisas a sério. Você pode ter apenas parte da história e os próximos dias ajudarão a esclarecer as coisas. Por enquanto, escolha atividades divertidas e imaginativas. Mais tarde hoje é forte para autoexpressão e surpresas agradáveis. O suporte parece estar lá quando você mais precisa. Outros surgem em apuros, e isso pode levantar seu ânimo. Atualizar ou refrescar um projeto, particularmente relacionado à carreira ou negócios, pode ser mais bem sucedido agora. A pesquisa pode trazer resultados surpreendentes. Este dia vai parecer um pouco estranho para você, Libra, mas é importante estabelecer agora que a melhor aposta é você dar um passo para trás e deixar o passado para trás. Há muita coisa acontecendo acima, principalmente a lua se movendo através de aquário e sua quinta casa fundamental do lar e da família. E enquanto ela estiver aqui, ela colocará o foco em seu próprio oceano interior de emoções, em vez de em qualquer montanha para escalar. Essa energia potente é amplificada dez vezes pelo fato de que, ao longo do dia, a lua estará em conjunção com o jogador poderoso Plutão neste mesmo setor do mapa. Então parece que você terá alguns problemas mais profundos para resolver do que apenas ir por meio de seus movimentos habituais. Concentrir-se no trabalho outro dia e concentrir-se em si mesmo e em suas necessidades por enquanto. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Fale a sua verdade, Libra Pode ser hora de ser aberto e honesto sobre como seus compromissos de trabalho estão afetando sua carreira quando Mercúrio em Câncer quadra Quiro em Ares. Falar sobre sua carreira também significa considerar suas parcerias, obrigações e responsabilidades. Você pode precisar ser direto sobre o que está procurando, para que não haja desculpas ou problemas sobre como seus compromissos atuais afetarão sua carreira. Não tenha medo de bater o pé se for hora de falar sobre seus limites e expectativas. Este é um excelente dia para se concentrar e analisar sua sensação de segurança. Quanto mais você se concentrar em suas finanças hoje e reconhecer as áreas em que pode se sentir inseguro nessa área, mais o universo se abrirá para novas e melhores oportunidades para você. É hora de dar a si mesmo exatamente o que você precisa e fazer uma revisão de vida. Sua situação financeira se beneficia de discussões de coração a coração com você mesmo e permitindo-se tempo e energia para se envolver em cuidados pessoais cruciais. Então reserve um tempo hoje para relaxar e não se esforce demais. Números da sorte Seus números da sorte para 6 de julho são 6, 32, 4, 12, 50, 18. Amor diário Vibrações fabulosas e emocionantes estão se apresentando para você hoje, Libra. À medida que Mercúrio mental, o planeta da comunicação e da mente, grita para o elétrico urano, o planeta da surpresa e da espontaneidade, você se sentirá revigorado para pensar grande e expressar a si mesmo e ao seu humor. Passe algum tempo sendo atrevido e doce com seu amor, talvez até mantendo o fresco com alguns cestinhos impertinentes. No entanto, se solteiro, faça um happy hour depois do trabalho, onde você pode conhecer alguém com uma química fabulosa. A luxúria pode mantê-lo na ponta dos pés, então não se esconda e se exponha. Você sente que é natural para você permanecer em contato com as partes divertidas e prazerosas de seus relacionamentos românticos. Esta é uma boa pergunta para se fazer hoje, pois a lua está em aquário e sua quinta casa do romance. É tão comum que as pessoas experimentem muito mais diversão, proximidade e prazer no início de um relacionamento e que tudo isso acabe se esvaindo. Parte disso é uma parte natural da maneira como as coisas progridem na vida. Coisas novas tendem a ser mais emocionantes e estimulantes, mas também há uma grande parte disso que é de sua responsabilidade. Pergunte a si mesmo o que você pode fazer com seu parceiro para ajudar a despertar esse espírito brincalhão dentro de você. Este é um ótimo momento para planejar algo juntos que vocês consideram divertido e romântico. Além disso, como você pode permitir que sua criatividade entre em ação em seus relacionamentos e, ao mesmo tempo, permitir que essa conexão seja algo que o inspire em outras áreas de sua vida? No trabalho Você é engenhoso e hoje vai encontrar uma oportunidade de trabalhar com seriedade e ganhar dinheiro fazendo o que ama. Há também uma grande chance de você arriscar e deixar seu emprego para seguir uma vocação artística. Embora a prudência seja aconselhável, seguir o seu coração não o levará a nenhuma dificuldade em relação às suas finanças. Você sente alegria e prazer em seu trabalho. Você se sente inspirado fazendo o que faz. Como a lua está em aquário e na sua quinta casa de autoexpressão criativa, esses são tópicos relevantes para meditar. É fundamental que você encontre a felicidade no seu trabalho, caso contrário, corre o risco de se transformar em alguém que vive sua vida roboticamente, fazendo as coisas sem pensar, sem imbuí-los de seu sabor único e pessoal. Se essa é a sua realidade atual em seu trabalho, quais são as coisas que você pode mudar para mudar isso? Saúde Você pode não estar com vontade de seguir seus exercícios de rotina. Existe uma alternativa para isso. Prepare e consuma uma boa quantidade de chá de ervas. Isso continuará movendo sua energia em uma direção positiva. Inspire-se para colocar seu foco e concentração em seus cuidados pessoais mais uma vez. Você pode sentir ansiedade ou pensar demais hoje, Libra. É importante que você tente encontrar equilíbrio e harmonia para evitar ficar mentalmente sobrecarregado. A meditação o ajudará a limpar sua mente, enquanto a yoga traz paz mental e física. A aragonita é uma pedra que o ajudará a se sentir profundamente enraizado na terra, permitindo que você se concentre no positivo hoje. Segure um pedaço de aragonita em cada mão enquanto medita para limpar o corpo da negatividade. Folhas verdes escuras são uma excelente fonte de vitaminas A e C, cálcio e fitoquímicos que afetam positivamente a saúde. Experimente fazer uma salada de espinafre ou couve com sua proteína favorita hoje, Libra. Família e amigos Amor e romance ocupam sua mente agora e você pode começar a procurar ativamente por um parceiro romântico se for solteiro. Se você já está com alguém, é hora de tomar uma decisão importante, como levar o relacionamento para o próximo nível ou se ficará melhor sem ele. Em ambos os casos, grandes mudanças são esperadas na frente de relacionamento hoje. Este dia é muito mais sobre você do que sobre qualquer outra pessoa, Libra, então não deixe que alguém o empurre para um canto quando preferir estar seguro em sua própria cama sozinho. A lua intuitiva está em aquário e sua quinta casa fundamental de lar e sentimentos, mantendo as coisas discretas. Bem, por mais discretos que possam ser, considerando o fato de que la luna estará em conjunção com o jogador poderoso Plutão, aumentando a intensidade do dia. Sob essa vibração, você ficará muito mais sensível do que o normal, portanto, não se surpreenda se não estiver em seu humor social habitual. Compatibilidade No trabalho aquário Apaixonado sagitário Com sorte câncer Sua cor da sorte hoje Violeta claro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia